Oi, eu sou a Anne, do Colégio Adventista do Taboão da Serra. Estamos iniciando hoje o primeiro dia dos 10 dias de oração. E hoje vamos falar sobre a família. Todas as famílias são diferentes umas das outras. E nenhuma é perfeita. Foi Deus quem fez assim. Cada uma com o seu jeitinho. E agora vamos orar por nossas famílias. Querido Deus, obrigada pelas nossas famílias. Faça com que nós possamos ser felizes todos os dias e amar muito a elas. Obrigada por tudo. Em nome de Jesus. Amém.